Catarina Braveweight veio visitar a sua criação de cavalos da raça Quarto de Lilia, uma raça nova que ela iniciou a criação recentemente, está acompanhada de seu filho de colete amarelo que se chama Geraldo. Catarina é uma mulher valente, forte e a matriarca e dona de tudo, ela é a líder da família Braveweight, uma das famílias mais poderosas e tradicionais aqui do sul dos estados unidos e rivaliza com a família Gray, também é uma família de fazendeiros e vizinha da região. Catarina é uma apaixonada por cavalos e está averiguando os exemplares da sua coleção de quartos de milha. É mais um filme começando aqui, peço apenas aquele like para você apoiar o canal, o meu trabalho e a série. Dê uma conferida no filme passado que eu fiz sobre o urso gigante, foi dividido em dois episódios. Tenho certeza que você vai gostar, não se esqueça de se inscrever aqui e dar o like caso goste. Após averiguar aí os seus cavalos, Catarina retorna à sua mansão, a mansão dos Braveweights, uma das casas, uma das mansões mais bonitas e luxuosas que existem na região. Acompanhada de seu filho, Geraldo a escolta até sua casa. Ela está sempre cercada por homens armados, capangas ou familiares. É uma mulher poderosa que pode ser alvo aí de algum ataque. Então ela sempre anda com escolta. Sua casa é riquíssima. E a sua criação de quartos de milha também. Cada cavalo aqui vale uma grana preta. E Geraldo está à frente dos negócios. Hoje ele vai cavalgar num desses para treinar, testar e apreciar o cavalo. É uma raça que nenhuma outra fazenda aqui na região cria. Uma iniciativa da Catarina Braveweights, pioneira aí na criação de cavalos da raça quartos de milha. Então Geraldo escolhe um, monta e vai passear com ele. Geraldo é um dos filhos de Catarina e é um dos mais ativos na fazenda. Ele que está à frente dos negócios, cuidando da plantação, lidando com os funcionários, lidando direto com os cavalos e os animais da fazenda. Ele também gosta de caçar. Então ele monta no seu quarto de milha e cavalga em direção à floresta que cerca a fazenda dos Braveweights. Essa é uma região de floresta. A fazenda é cercada por uma mata que está cada vez menor. Mas é uma mata que ainda abriga bastante vida selvagem. E Geraldo gosta de ir para lá caçar. Então ele pega o seu cavalo e cavalga em direção à floresta para caçar. Não é preciso se afastar muito. Logo, a floresta aparece. E um bando de perus também. Geraldo pega sua faca e corre atrás de um deles. Se conseguir abater, é um belo de um prato para ser feito. E na facada, rapidamente, Geraldo abate o peru. Agora só precisa levar até o cavalo e depois entregar na cozinha da mansão. Mas nessa floresta, também vivem outras criaturas. Uma onça pintada, o maior felino da América do Norte. Animal poderoso. E essa daqui é mãe. Ela está criando o seu filhote. Ensinando a caçar, alimentando-o e cuidando dele. Mães são mais perigosas. Pois elas estão no modo proteção ao filhote. Não toleram a aproximação de estranhos. E realmente podem se tornar animais perigosos. A floresta está cada vez menor. Cada vez mais fazendas surgindo em volta. E as caçadas da onça vão ficando cada vez mais raras e difíceis. Obrigando a onça a se aproximar das fazendas. As fazendas possuem inúmeros animais domésticos fáceis de serem abatidos. O cheiro, o barulho, atraem a onça. E com cada vez menos caça para caçar, ela se vê obrigada a se aproximar das fazendas e tentar abater animais domésticos. Aqui, a nossa onça, que vamos chamar de Marroá, vai levando, conduzindo seu filhote. Deixando a área da floresta e se aproximando perigosamente da área da fazenda. Ela manda o seu filhote ficar escondidinho numa moita. Enquanto observa bem o que tem à frente. Um território dos seres humanos. O som dos animais domésticos chegam até seus ouvidos. O cheiro também. É uma tentação. Existe uma plantação de milho na frente. Ela pode se esgueirar por entre essa plantação e tentar pegar um dos animais domésticos da fazenda. Mas se ela vai fazer isso, terá de fazer à noite. Então, pacientemente, Marroá aguarda o entardecer. De tardinha, a escuridão será uma proteção para a onça. Agora ela pode avançar fazendo adentro. Mas existem muitos funcionários trabalhando. Ela precisa evitar o ser humano. Chegar até os animais domésticos e atacar. O cheiro e o barulho dos cavalos estão atraindo a onça. Cavalos não costumam ser presas de onça pintada. Mas eles encurralados numa área cercada. Podem ser uma presa até fácil. Apesar do tamanho e força. A onça tem poder para abater um cavalo. Então, basta morder na garganta. Ela se desvia. Vai passando por entre a vegetação. Seguindo o som. E chega na criação de cavalos. Os cavalos entram em desespero. Eles sabem que é predador. O seu instinto diz para relincharem e correrem. Mas eles não tem como sair daqui. A onça começa a estudar os animais. Está escolhendo a sua presa. Correria, nervosismo. Até que a onça vê a sua presa e ataca no pescoço. No dia seguinte de manhã, Geraldo é acordado. Avisado de que um dos quartos de milha foi morto. Por uma criatura selvagem. Ainda bem cedo, seis e meia da manhã, ele chega e encontra um de seus cavalos caríssimos, morto e parcialmente comido. Claramente foi um animal selvagem que fez isso. Existem pegadas, marcas de arranhões e mordidas. Geraldo está furioso. O prejuízo é grande. E ele gostava do cavalo. Vai seguindo as pegadas da onça. E, obviamente, as pegadas vêm da mata. Algo precisa ser feito. Não pode permitir que um animal selvagem mate seus cavalos. Algo precisa ser feito. Geraldo resolve chamar um de seus cães farejadores. Bingo é o nome dele. E, junto de mais dois capangas, ele vai seguindo o cachorro. Que, por sua vez, vai farejando o rastro da onça. Os homens estão indo. E o cachorro pegou o rastro. Seguindo exatamente o trajeto que a onça fez voltando para a floresta. O rastro fica mais forte e o cachorro se agita. Começa a correr. Geraldo e seus homens correm também, para não perder o cachorro de vista. Logo, eles chegam na floresta. A mesma floresta que Geraldo, no dia anterior, caçou um peru. Bingo, o cachorro, adentra a floresta. Seguindo o cheiro da onça pintada. Ele vai encontrar a onça. Seu faro é muito bom. Não tem como a onça evitar isso. Mas a onça é um animal forte e extremamente perigoso. De repente, adentrando a floresta, Bingo some. O silêncio toma conta. Os homens começam a desconfiar. Conversam entre si. E resolvem adentrar a floresta procurando por Bingo. E pela onça pintada. Eles sabem que é perigoso. A onça já sabe da presença do ser humano. Invasores na sua floresta. E ela é uma mãe. Precisa defender o seu filhote. Então, ela fica muito mais agressiva nesse momento. Os homens estão preocupados com o sumiço de Bingo. E de repente, o ataque da onça é brutal e pega de surpresa os homens. Geraldo corre. Tenta efetuar uns disparos. Mas ele vê o seu segundo capanga morrer. A onça mata dois homens em questão de segundos. Geraldo corre desesperado. Ele precisa sair da floresta. Consegue chegar na estrada. Olha para trás para ver se a onça não está perseguindo. Parece que não. Ela ficou para trás. Recupera um pouco o fôlego. A onça realmente ficou. Ficou dentro da sua floresta. No seu território. Ela defendeu o seu filhote. Da presença do ser humano. Mas o preço foi cobrado com vidas humanas. Dois funcionários da fazenda dos Braveweights estão mortos no chão da floresta. Geraldo então chega numa casa que fica bem perto da floresta. Na verdade é a casa dos Catfish. Eles moram muito próximo da fazenda dos Braveweights. E os Braveweights tem muito poder aqui. Fazendo ameaças e exigindo coisas. Geraldo exige que o senhor Catfish casse a onça. Ou você se livra dessa onça. Ou terá de sair daqui. Nós vamos comprar essa propriedade e expulsar você. Então o Catfish não tem outra escolha. Ele vai ter de caçar a onça pintada. Após fazer a ameaça exigir a caçada da onça. Geraldo volta para a fazenda. Correndo e com medo. Pois aqui ainda é floresta. E Geraldo ainda ouve na sua cabeça. Os gritos dos seus capangas sendo mortos pela onça. De volta à mansão dos Braveweights. Geraldo tem uma péssima notícia para contar para a Catarina. Não só um dos seus cavalos caríssimos morreu. Mas dois capangas. E a onça continua viva. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like. Até a próxima. Valeu!